Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto novamente e seja muito bem-vindo ao canal do Tafiu! Mano, hoje estamos aqui no Minecraft, é isso mesmo. Galera, eu vou falar bem a real pra vocês. Faz tempo que eu não jogo isso aqui. As últimas vezes foi com a minha filha, a mais velha. E eu vou falar a real, eu não manjo quase nada, galera. Eu não manjo muito, não. Então no vídeo de hoje, galera, a gente vai tentar fazer um abrigo, tá? A gente vai tentar fazer um abrigo. Eu usei essa câmera que aumenta o campo de visão. Então se vocês quiserem que eu mude a câmera, vocês deixem aí nos comentários. E vai ser um vídeo experimental. Eu vou tentar fazer um abrigo aqui bem simples. Eu acho que sei como é que faz algumas coisas. Então vamos começar aqui. Primeira coisa, vou tentar fazer um abrigo, né? Matando aqui a... Matando, olha aí. Tirando aqui a madeira, né? Tem que bater aqui porque a gente precisa fazer as ferramentas. Eu sei que é um jogo meio antigo, jogo de 2009, eu acho, 2008. Mas é só pra gente trazer aí pra ver qual é que é. Beleza, galera? Porque imagina, tá finso trazendo Minecraft. É uma loucura mesmo, né? O táfio é muito louco. Ó, vou tirar aqui as madeiras. Lembrando que eu vou fazer um... Um abrigo. Eu queria fazer um abrigo de pedra, mas eu acho que... Eu vou fazer o que der mesmo primeiro. Bom, vamos lá. Eu acho que aqui tá bem legal. Então... Deixa eu ver aqui. Como é que é que faz para... Como é que é que faz pra... Abrir a... Deixa eu ver aqui. Se eu pegar... Aí, ó. X, criação. Beleza. Então, eu vou pegar aqui... É... O que que eu... Ah, tá. Então, eu coloco aqui. Pera aí. Acho que já sei. Entendi. Aqui, ó. Não. É... O que que eu faço? Livro de receitas. Não. Eu acho que é aqui, ó. Beleza. Beleza, tio. Entendi. Pegar. A gente coloca aqui. E depois pega o resultado. Ele é um pouquinho diferente do... Do jogo. Então, aqui eu preciso fazer o quê? Tá. É... Fazer uma bancada. Então, é aqui. A gente vai fazer isso aqui. Como é que é? Pera aí. Pegar metade, pegar metade e pegar metade. A gente pega. Beleza. E aí, a gente vai fazer o quê? Pegar, pegar. Beleza. Tô ficando pró já, hein? Não. Aí, pra colocar... Não. Beleza. Uh! Top. Usar. Não. Aqui. Beleza. Aí, a gente vai vir aqui e vamos fazer uma ferramenta. Pra fazer uma ferramenta de madeira, a gente precisa de... Graveto. E como é que faz graveto? Aqui. Ah, tá. Beleza. Então, a gente pega. Aqui. 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 Mano, que dificuldade pra quem não sabe jogar isso aqui, véi. Beleza. Acho que eu já fiz demais. Pegar aqui uma... Picareta e um machado. E uma espada também. Né? Que vai que a gente precise. E uma pá também. Beleza. Fizemos aqui. Agora, mano. Isso agora é o seguinte. Agora, a gente vai tirar mais madeira. Agora, a gente tá muito louco. Eu tô jogando... Eu comecei jogando no teclado e mouse. Mas, tem algumas coisas que eu não sei. Eu tô jogando nesse modo sobrevivência. Mas, tá no modo fácil, porque eu não manjo, tá? Deixa eu matar essa vaca aqui. Ah, vaca, fujona. Não. Beleza. Beleza. Ganhei até um pouquinho de experiência. Conforme... For, se vocês gostarem. Eu trago mais vídeo. Mas, é só um teste, tá, pessoal? Pra aqueles que ainda não tem a... A experiência. Vale a pena jogar Minecraft 2020? Galera, é um jogo de sobrevivência. Eu curto. Pra quem gosta de passar o tempo, eu acho bem bacana. Tem até uns canais aí que é totalmente focado em Minecraft. Tipo, 100% e os caras tá desde quando começou, né? Desde quando começou a... E daqui a pouco anoitece, aí lascou. Beleza. Eu tenho que pegar mais madeira. O legal é que eu peguei madeira de uma cor e eu vou ficar... Minha casa vai ficar toda colorida. Vai ficar top, hein? Bom, eu vou continuar aqui pegando. Conforme estiver finalizando, eu volto aqui com vocês. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu peguei um pouco dos blocos que são iguais. A gente tem que fazer logo uma... Que daqui a pouco vai ter... Vai ter bicho. Mano, eu vou... Mas já tem bicho lá, hein? Eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar com essa... Bom, fiz um pouquinho mais de ferramentas aqui, porque tava quase quebrando. Deixa eu tirar esse osso daqui, velho. Deixa eu tirar esse osso daqui, velho. Isso aqui é do esqueleto lá que eu matei. Deixa eu colocar aqui dois baús. Beleza. Eu acho que vou fazer um pouquinho mais de machado. Porque... Eu tô matando todas as árvores aqui, tiozão. Isso é louco. Isso é louco. Táfiolenhador. Vou acabar com... Não, mas eu vou reflorestar. Re... Re... Reflorestar. 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 Táfiolhador matando os caras da Amazônia. Isso é louco. Matando os caras da Amazônia, não. Matando a... As árvores, pô. Matando os caras. Isso é louco, cara. Ó. Vou pegar aqui madeira suficiente pra terminar o barraco. E aí terminando o barraco... A gente... Fica safe. Sobrevivemos ao primeiro dia e construí minha primeira casa. Beleza? Olha, tem uma... Tem uma ovelha ali, velho. Eu vou matar ela pra fazer a cama, mano. Eu já tava de olho procurando a ovelha ali, ó. Aqui, ó. Sinto muito. Sinto muito, ovelhinha. Beleza. Tô safe, né? Eu acho que eu nasci numa parte legal. Tchau. 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 beleza, e agora eu acho que dá para terminar vamos ver olha lá, estamos indo para uma primeira casa eu estou bem satisfeito, beleza? olá, olá, olá e aí mano, eu sempre me perco esses blocos aqui, velho deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui beleza não não consigo nem colocar uma escada, você é louco vou ter que tirar aqui uhu top deixa eu ver aqui aqui opa eu acho que vai ser mais fácil mexer assim agora sim agora sim eu estou pro estou pro ó você é louco estou poucas ó pensa no cara pro sou eu, jogando Minecraft olá eita tomei uma queda aqui, hein caraca não sei nem colocar negócio aqui, velho aí top tamo quase acabando tamo quase acabando tamo quase acabando galera tá 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 olha por que que aquele creeper ali não morreu, velho já é dia já, mano os cara vai ficar vivo? vou ter que me... vou ter que fazer uma armadura aqui, tiozão beleza tamo quase acabando ah caceta meu Deus eu não consigo colocar os blocos, velho beleza tcharam ó o barraco do taf cê é louco tcharam ó o barraco do taf o porco ali, velho o porco dando sopa pra mim aí tá pedindo pra morrer, né aí tá pedindo pra morrer ah vou primeiro na cria desculpa, mas é alimento bom galera conseguimos sobreviver consegui fazer minha primeira casa então espero que vocês tenham gostado gameplay totalmente diferente mais um da série aí jogos aleatórios se gostou deixa o like tamo junto e aquele abraço valeu falou fui tchau 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 Tchau, tchau.